Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como compartilhar arquivos no Google Drive. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que iremos fazer é acessar o site do Google.com para acessar o Google Drive. Então aqui já no Google.com, nós vamos no lado direito superior, lá vai ter a opção da nossa conta e vai ter um ícone com nove pontinhos. Nós vamos clicar, será então aberto a página de aplicativos do Google e nós vamos clicar no botão chamado Drive. Então basta acessar, será então aberto o Google Drive e aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo do menu lateral até a opção do meu Drive. E aqui no meu Drive ele vai listar todos os arquivos que você tem dentro do Google Drive, todos os arquivos, todas as pastas. E para você compartilhar um arquivo ou uma pasta é muito simples. O método para fazer tanto em arquivo quanto em pasta é exatamente igual. A primeira coisa, você vai no arquivo que você quer compartilhar. Eu vou vir aqui nesse exemplo na planilha host2b e para compartilhar esse arquivo, basta vir aqui no lado, nos dois, três pontinhos, clicar no ícone de três pontinhos e aqui vai ter um botão escrito compartilhar. E aqui podemos clicar em compartilhar e depois em compartilhar. Após compartilhar, ele vai abrir uma aba e aqui você tem dois métodos de compartilhar. O primeiro método é para uma pessoa específica. Então se você quer compartilhar para uma única pessoa, você vai pedir o e-mail dessa pessoa e após colocar o e-mail dessa pessoa, nesse caso vou colocar o e-mail tutorial arroba host2b.com.br, coloquei o e-mail, dei um enter. Ele vai liberar esse arquivo e aqui você pode escolher o que a pessoa pode fazer. Se ela vai ser apenas leitor, ou seja, ela só consegue ver esse arquivo, não consegue editar. Se ela tem o poder de comentador, onde ela não consegue editar a planilha, porém ela consegue comentar em cima da planilha ou do arquivo e tudo mais. Ou se ela vai ser um editor e consegue editar tudo. E aqui após compartilhar, você pode notificar a pessoa, né? Você pode colocar mais e-mails de uma vez só e também pode gerar um link para enviar para essas pessoas que somente nesses e-mails elas conseguem entrar e você pode enviar. E após enviar agora, o e-mail que eu enviei vai ter acesso. E se eu vier em compartilhar agora novamente, vai mostrar o meu e-mail e a pessoa que eu compartilhei. Porém, se você quiser dar acesso para qualquer pessoa com o link, o arquivo não fica público na internet, mas sim, para acessar com o link, você pode vir aqui em acesso geral, vir na opção restrito, clicar e botar qualquer pessoa com o link. E esse qualquer pessoa com o link, você também pode escolher se ele vai ser apenas leitor, comentador ou editor. Se você colocar editor, qualquer pessoa com o link que entrar no arquivo vai poder editar. Você pode colocar para qualquer pessoa com o link ser leitor e apenas as pessoas autorizadas com o e-mail a ser editor. E após você colocar com o link, você pode copiar o link e ao acessar uma nova página e colar o link, a pessoa que copiou o link que você colou, você enviou, você pode dar um enter e vai abrir essa planilha. E aqui, no caso, eu estou logado com o e-mail, porém aqui na aba anônima eu estou apenas sem e-mail e eu não consigo personalizar. Então, se eu clicar, ele vai mostrar, mas eu não consigo editar, eu só consigo somente ver ou baixar o arquivo. Então, o leitor também pode baixar esse arquivo corretamente. E a mesma coisa serve para a pasta. Se você vier na pasta, você pode vir compartilhar. Você pode compartilhar exatamente com e-mails ou pode vir aqui, acesso geral, alterar para qualquer pessoa, escolher se vai ser leitor, comentador ou editor e você pode copiar o link e enviar para a pessoa. E a pessoa, ao abrir esse link, ele vai abrir aqui dentro da pasta, vai ver todos os arquivos, vai poder acessar os arquivos dentro dessa pasta e também vai poder fazer o download, vai poder baixar os arquivos dentro dessa pasta. E se for um PDF, a pessoa vai conseguir abrir o PDF, imagem, exatamente serve igual para qualquer arquivo. E com isso, então, você já aprendeu como compartilhar arquivos e pastas corretamente aqui pelo seu Google Drive. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ele ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!